Calendário eleitoral, atenção para esse prazo. Eleitores que mudaram de cidade ao Estado têm até o dia 8 de maio para transferir o domicílio eleitoral e votar nas eleições municipais de 2024. Confira na reportagem de Marta Ferreira. 6 de outubro, essa é a data do primeiro turno das eleições municipais deste ano. Ainda faltam alguns meses para eleger prefeitos e vereadores de 5.568 municípios. Mas, já dizia o ditado, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Seguindo o Conselho, vale a pena saber se está tudo regularizado com o título de eleitor para não perder os prazos e ficar sem votar. Das últimas eleições em 2022 para agora, muitas pessoas se mudaram de cidade e até de Estado. Mesmo assim, se você não é de Brasília ou de Fernando de Noronha, você precisa votar em 2024 nas eleições municipais. Então, fique atento para não perder o prazo, porque os eleitores que se mudaram e não conseguem viajar para a cidade de origem do título de eleitor, tem até 8 de maio deste ano para regularizar a situação eleitoral e votar em outubro. Antes de tudo, a transferência do título precisa cumprir alguns requisitos. É necessário que o eleitor resida há pelo menos três meses no novo município. não tenha, nos 12 meses anteriores ao pedido, tirado o primeiro título de eleitor ou feito outra transferência de domicílio eleitoral. Somente estão isentos desse critério servidores públicos civis, militares e autárquicos e membros das respectivas famílias que, por motivo de remoção ou transferência, necessitem fazer a transferência. Se você não se enquadra entre os isentos e precisa fazer a transferência, tem que acessar o portal do Tribunal Superior Eleitoral e seguir o passo a passo. Ao acessar o portal do TSE, clicar no ícone Serviços Eleitorais na parte superior do site. Depois, seguir para Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, clicar em Título Eleitoral e escolher a opção Atualize ou Corrija seu título eleitoral. Em seguida, clique na opção Atualize seu endereço. Após preencher alguns dados, o sistema pedirá a apresentação de alguns documentos. Depois de enviar os documentos, será preciso ainda preencher algumas informações complementares. Nessa etapa, o endereço deverá ser o mesmo do comprovante enviado. Em seguida, escolha o local de votação desejado. Ao final do processo, o usuário receberá um número de protocolo pelo qual poderá acompanhar a solicitação pelo Autoatendimento Eleitoral ou pela opção Acompanhe uma Solicitação. O prazo final para fazer esse processo termina no dia 8 de maio. Assim, não deixe o título de eleitor para trás e atualize seu endereço. Mas atenção! Quem não pode transferir o título eleitoral? A pessoa que não estiver quitte com a Justiça Eleitoral, o eleitor com a inscrição eleitoral em situação de coincidência ou cancelada, em decorrência de perda de direitos políticos ou por decisão de autoridade judiciária.